Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química no nosso quadro Estuda Mais Responde, o quadro aqui do canal Estuda Mais, onde você faz uma pergunta de química pelos comentários dos vídeos e eu respondo ela em uma videoaula assim como essa. E se você também quiser participar desse quadro, enviando questões para que sejam resolvidas em videoaulas, é só você mandar a hashtag química e logo depois enviar embaixo um comentário com a sua questão, tá? O hashtag química ele está em um comentário, tá? Você vai lá e comenta, hashtag química, e escreve logo depois a sua questão de química. Você pode também mandar o seu nome completo, caso no seu subnique aí no seu nome no YouTube não tenha o seu nome de verdade. Então você pode mandar esse seu nome para que eu diga aqui ele, beleza? Olha só, quem viu essa questão foi a Maura Richter e diz o seguinte, como identificar uma substância pura? Bom, primeiro eu vou fazer uma definição do que seria então uma substância pura. A substância pura a gente poderia defini-las como sendo substâncias que são feitas apenas por um tipo de molécula, tá? Ou por um tipo de átomo. Então substâncias puras são feitas por um único tipo de molécula ou um único tipo de átomo. Por que eu falo assim, um único tipo de molécula ou um único tipo de átomo? Porque existem dois tipos de substâncias que são puras. Eu vou até defini-las assim, ó. Uma das substâncias puras a gente chama de substância simples. São substâncias que dentro das suas moléculas a gente tem aí apenas um único elemento químico. Então temos um elemento. Isso daqui é o que a gente vai chamar de substância pura do tipo simples, tá? Ela tem um único elemento. Exemplos que a gente pode dar são H2, O2, Fluor 2, N2. Aí você vai pensando, bicho, só pode ter dois? Não, pode ter mais, ó. O3, P4, S8. Tá vendo? Ó, tem umas diferentes. Agora, todas elas têm uma coisa em comum. Dentro das moléculas a gente só tem um único elemento químico. Por exemplo, dentro da molécula de hidrogênio eu tenho dois átomos de hidrogênios. Mas se você for lá na tabela periódica, você vai perceber que o hidrogênio está dentro de uma tabelinha. Ele é um elemento químico. Ele é representado pelo elemento hidrogênio. O oxigênio, temos dois átomos de oxigênio dentro da molécula. Mas nós só temos um único elemento químico. O Fluor, temos dois átomos de Fluor dentro da molécula de Fluor, mas só temos um único elemento químico. O que é o elemento Fluor? Quando é substância simples, o nome do elemento químico também é o nome da molécula, tá? Ó, o nitrogênio. O gás nitrogênio tem dois átomos de nitrogênio dentro da molécula. Mas quando você vai lá na tabela periódica, você vai ver que o nitrogênio é um elemento químico. Agora, olha só que legal. O oxigênio, ele também, quando a gente tem três e não dois oxigênios, a gente forma uma outra molécula chamada ozônio, que também é um gás que tem aí na nossa atmosfera. Quem nunca ouviu falar da camada de ozônio, né? E esse ozônio também é feito por um elemento químico, que é o oxigênio. O mesmo elemento químico que faz a molécula do gás oxigênio, tá? A gente chama essas duas moléculas de halótropos. Isso aqui não está dentro da aula, mas eu vou colocar aqui como complemento, tá? Halótropos. Ou seja, são duas moléculas de substâncias simples que são diferentes, mas são formadas pelo mesmo elemento químico. Legal, né? A gente tem aqui o caso do fósforo, a gente tem o caso do enxofre, que eles também são substâncias simples, tá? Substâncias simples que são formadas por um único elemento químico. No fósforo, eu tenho quatro átomos de fósforo. No enxofre, aqui eu tenho oito átomos de enxofre. E eles são todos de um único elemento químico. Isso, pessoal, são substâncias simples. A gente tem moléculas desse tipo. Ah, professor, e o que são as tais substâncias compostas? Vamos defini-las aqui embaixo, ó. Substâncias compostas. Também são substâncias puras, tá? Formadas aí por dois ou mais elementos químicos. Dois ou mais elementos. Enquanto as substâncias simples são formadas por um único elemento, como eu defini aqui, as substâncias compostas são formadas por dois ou mais. Ah, pode ser três? Pode. É dois ou mais. Pode ser quatro? Pode. É dois ou mais. E assim por diante, tá? Vamos colocar aqui alguns exemplos também. Exemplos de substâncias que são compostas. Ah, o dióxido de carbono, CO2. O monóxido de carbono, CO. A água, H2O. A água oxigenada, H2O2. Eu posso colocar aqui a glicose, né? C6H12O6. Então, tem várias moléculas que a gente pode colocar que são compostas. Vamos olhar o que acontece aqui nas compostas, ó. Ah, o CO2, ele tem um átomo de carbono. Ele tem dois átomos de oxigênio dentro da molécula. No total, nós temos três átomos aqui dentro. Mas quantos elementos químicos eu tenho? Eu tenho um elemento carbono e eu tenho um elemento oxigênio. Ah, professor, eu tenho um elemento oxigênio duas vezes? Não. Você tem dois átomos de oxigênio. O elemento oxigênio, você só fala uma vez. Você utilizou um elemento, então você vai contar ele uma vez, tá bom? Você não vai ficar contando, ah, tenho duas vezes o elemento oxigênio. Aqui, ó, no monóxido de carbono, eu tenho o elemento carbono e eu tenho o elemento oxigênio. Os mesmos elementos que eu utilizei para fazer o dióxido de carbono. A diferença está na quantidade de moléculas que eu tenho, tá? Entre o monóxido e o dióxido. Aqui, na água, eu tenho um elemento hidrogênio e tenho um elemento oxigênio. Ah, e atenção, hein? Para substâncias compostas, não existe esse negócio de halótropo, tá? Esses dois caras aqui não são halótropos, porque eles têm o mesmo tipo de elemento químico. Halótropos, que eu tinha falado, só existe para substâncias simples, beleza? Bom, e o resto aí a gente vai fazer a mesma coisa. Então, isso daí são substâncias que a gente chama de substâncias puras. Ah, professor, então tudo é substância pura? Não. Existem as substâncias puras e existem as misturas. O que seria mistura, né? Vamos colocar aqui, ó. Mistura é misturar mesmo, né? Misturas ou dispersões, que a gente pode chamar, é eu pegar, por exemplo, um recipiente. Vou colocar vários recipientes aqui. A gente vai fazer uma análise do que são misturas, ou seja, o que não é substância simples e nem substância composta. Se eu colocar dentro desse primeiro recipiente, H2, O2, M2, vamos colocar O3, P4. Isso daqui são substâncias simples ou isso aqui é uma substância composta, são misturas? O que é isso aqui dentro desse recipiente? Você vai dizer, ah, são substâncias simples, professor. Ó, todas são substâncias simples. É, mas dentro do recipiente o que a gente tem é uma mistura. Para mim falar que eu tenho uma substância simples apenas, eu teria que ter, ó, só H2, tá? Só gás hidrogênio. Ah, não, ou eu teria só gás oxigênio, por exemplo. Eu poderia ter aqui. Aí eu diria que aqui dentro eu tenho uma substância simples, ó, só tenho O2. Ah, uma substância simples. Agora, a partir do momento que eu tenho O2, H2, N2, eu tenho O3, eu tenho aqui uma mistura. Eu tenho uma mistura de substâncias simples, mas não deixa de ser uma mistura, beleza? Então, aqui você não tem uma substância pura. Ali eu tenho uma mistura que é diferente de substância pura, tá? Isso aqui é mistura. Outra mistura que eu poderia colocar, se eu colocar CO2, CO, se eu colocar H2O. Aqui é uma mistura que eu estou fazendo de substâncias compostas, ó. Posso ter mistura assim também. Ah, e eu posso ter uma mistura que tem H2O3, H2O e, sei lá, vamos pôr o monóxido de carbono, CO? Ó, pode. Isso aqui é uma mistura que a gente está fazendo aqui, ó, de substâncias simples junto com substâncias compostas. Vocês estão entendendo? Então, uma mistura é você juntar duas substâncias simples diferentes, você juntar duas substâncias compostas diferentes, duas ou mais, tá? Se você juntar uma substância simples, uma composta. Então, se você misturou coisas diferentes, moléculas diferentes, você tem uma mistura. Agora, não misturou, você dentro de um recipiente só tem uma única coisa, aí você vai ter que analisar se essa única coisa é composta, ou seja, se dentro da molécula dessa única coisa tem dois ou mais elementos químicos, ou se essa coisa é uma substância simples, porque dentro da molécula só tem um elemento químico. Olha só, era uma resolução de um exercício de química que eu estava fazendo aqui para a Maura Richter, e a gente, basicamente, bateu em cima dessa matéria toda de substâncias puras e misturas. Bem legal esse exercício, bem legal a resolução. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução, da explicação que eu fui dando para vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, e de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim você estará ajudando seus amigos e também estará ajudando aqui no crescimento do canal Estuda Mais. Belezinha? Basicamente é isso. Se inscrevam também em nosso canal no YouTube, caso vocês ainda não sejam inscritos, assim vocês poderão receber novos vídeos assim que eles saírem. E para garantir que esses vídeos vão chegar mesmo, depois de se inscrever, aperta o sininho de notificações para que o YouTube te notifique quando saírem vídeos novos aqui do canal Estuda Mais. Belezinha? Basicamente é isso. Um forte abraço, pessoal. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo. Tchau. 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 Tchau.